Música Olá, começa agora o Panorama IPEA. Em 2009, as famílias brasileiras gastaram cerca de 157 bilhões de reais com saúde. Parte desse valor com medicamentos. Esse gasto tem peso ainda maior para a renda das famílias mais pobres. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos Leila Pozenato Garcia, pesquisadora do IPEA, e Sérgio Piola, médico especialista em saúde pública. Segundo pesquisa do IPEA, as famílias que mais gastam com medicamentos em valores absolutos são as de maior renda. Vamos entender melhor essa situação com a nossa reportagem. São em torno de 56% dos brasileiros de classe A que frequentam pelo menos uma vez na semana, uma vez ao mês, a farmácia para consumo de medicamentos. Olha, muitas vezes dentro das famílias de alta renda, está envolvido o tratamento mais avançado e com medicamentos mais recentes. Enquanto que nas outras faixas da população, se utilizam medicamentos mais consolidados na prática clínica e são mais baratos. Então, logicamente, quando o paciente procura um médico de ponta, o médico de ponta vai receitar, às vezes, o último lançamento que existe no país e esse lançamento é mais caro porque a produção dele é inicial e ela é mais cara. A lei do genérico, por exemplo, se mostrou bastante efetiva, uma vez que a população, desde a classe A até a classe D e E, confia hoje nos medicamentos genéricos e uma grande parcela da população é feita com os genéricos, inclusive pelo preço. O governo federal investe bastante, junto com o Estado e municípios, na aquisição dos medicamentos hoje. Mas ainda, muitos municípios e estados compram muito mal. Ao comprar mal, o medicamento custa caro. Ao custar mais caro, você compra menos. Comprando menos, vai dar menos acesso à população. Então, nós temos exemplos muito claros de alguns estados brasileiros, como Paraná e Ceará, principalmente, que resolveram isso fazendo compras centralizadas. Leila, a gente viu aí no início do VT que as famílias mais ricas gastam mais com medicamento. Como se dá essa distribuição? Realmente é um gasto maior ou o impacto é menor no orçamento dessas famílias? É isso mesmo, Pedro. As famílias mais ricas, elas gastam mais. Em termos absolutos, o valor do gasto é maior. A principal explicação para isso é que essas famílias têm mais renda. Então, elas têm maior poder aquisitivo e uma das formas com as quais elas gastam o seu dinheiro é com medicamentos. Então, também são as famílias que têm mais acesso aos serviços de saúde. Então, elas vão ao médico, o médico vai prescrever e essas pessoas vão comprar. E também, as famílias mais pobres, por outro lado, elas não têm tanto dinheiro disponível e também elas são mais beneficiadas pelos serviços de assistência farmacêutica do SUS. Então, quando a gente analisa em termos absolutos, os 10%, as famílias que estão no último décimo, ou seja, as 10% mais ricas da população brasileira, elas concentram um terço do gasto com medicamentos. Já, por sua vez, as famílias mais pobres, o valor do gasto, o volume do gasto é bem menor. Só que o impacto desse gasto sobre a renda das famílias é muito maior para as famílias mais pobres. Justamente por sua renda ser menor. Então, por isso que são tão importantes os programas de assistência farmacêutica do SUS. Para garantir o acesso, principalmente, das famílias mais pobres aos medicamentos. Sérgio, e como é que hoje a gente é composto o preço desse remédio, desse medicamento? A gente tem uma legislação relativamente moderna em relação ao medicamento? Veja, em primeiro lugar, a gente tem que se pensar num medicamento novo. Naturalmente, o grande custo dos medicamentos e novos são os gastos com pesquisa e desenvolvimento. As estimativas das indústrias são um custo de quase um bilhão de dólares para gerar um medicamento realmente novo. A gente sabe que, na verdade, com outros estudos demonstram que isso aí está superestimado. Mas é coisa de milhões de dólares. Bom, e depois disso, naturalmente, tem os custos de divulgação do medicamento, de propaganda, de distribuição, até chegar ao consumo final. No caso do Brasil, nós temos uma legislação de regulação do preço dos medicamentos. E essa regulação se faz tanto para a entrada de novos medicamentos no país, onde se avalia o preço que é proposto. E isso deve ser o mesmo do país de origem ou se leva em consideração o preço que é praticado para esse medicamento em uma série de países, como Canadá, Austrália, etc. Agora, o Brasil também, com relação depois à formação do preço, do controle de preço propriamente dito, que é feito pela Câmara de Regulação de Medicamentos, geralmente é baseado no índice de preço ao consumidor. quando se faz aqueles reajustes de preço. Além da variação do índice no ano, se leva em consideração a outros fatores, como a produtividade da indústria, se leva também à variação do câmbio, do preço da energia. E se aquele medicamento, se ele tem genéricos ou não competindo com eles, quer dizer, é toda uma questão assim. E daí se chega ao preço de fábrica de medicamentos. Mas antes de chegar ao preço que vai ser colocado no varejo, tem a questão da distribuição. Tem um preço de distribuição de colocar lá no retalhista, na farmácia, medicamento. Também, aí nós temos um preço, um custo que se agrega, que é o custo dos impostos, que no Brasil a taxação sobre medicamentos é muito alta. Em média, 30%. Quer dizer, tem países, a maior parte dos países, a taxação é 10%. Tem alguns até que não taxam medicamentos essenciais. Então, nós temos isso, além da taxação, tem a margem de comercialização também da farmácia. Então, tudo isso é que faz parte da composição do preço final dos medicamentos. Ah, bom, eu acho que essa parte de composição de preço, mais ou menos isso que ocorre no Brasil. E, Leila, a gente, a pesquisa que foi lançada pelo IPEA sobre gastos nas famílias mostrou que houve um aumento de 10%, aumento relativo já descontado a inflação, no gasto das famílias em geral com medicamento. Por que se deve esse aumento, apesar de ter havido uma série de programas de distribuição de medicamentos, farmácia popular também que entrou? Por que, mesmo assim, tem aumentado o gasto? Isso se deve não só ao aumento do valor dos medicamentos, como o doutor Piola falou, da correção do preço dos medicamentos, mas também uma explicação possível ao aumento do consumo de medicamentos pela população. Então, de certa forma, a inclusão social também levou a esse aumento de parte da população? A gente não pode afirmar isso a partir do nosso estudo, porque a gente não conseguiu investigar isso com os dados que a gente utilizou que foram da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Mas essa é uma das hipóteses que pode explicar esse aumento. Ok, a gente volta a conversar mais um pouco sobre esse assunto no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Até já! Panorama IPEA está de volta. Nos últimos anos, mesmo com os esforços do governo federal para aumentar o volume de medicamentos fornecidos pelo SUS, as famílias ainda comprometem boa parte de sua renda com remédios. O Ministério da Saúde, o governo federal, vem desde 2003 numa curva ascendente de ampliação dos gastos com medicamento. Esse gasto, ele era, em 2003, 5,8% de todo o gasto do Ministério da Saúde. E, a partir de lá, nós concluímos, em 2012, próximo a 13% do gasto federal com programas de acesso a medicamentos. Segundo pesquisa do IPEA, mesmo com todos os esforços para reduzir o custo dos medicamentos no orçamento familiar, em 2009, as famílias gastaram 157 bilhões de reais, enquanto o governo gastou 124 bilhões. Meu nome é Maria Vieira da Silva Araújo, estou com 69 anos. Aí eu tenho muito problema, né? Tenho muito... Tenho diabetes. Tem problema... O médico descobriu agora que eu estou com problema no coração, disse que tem que tratar. Estava com um negócio de uma vitamina D muito baixa, tive que tomar uma injeção. Então, só essa injeção custou 200 reais. Eu ganho um salário mínimo. Para comprar remédio caríssimo, assim, eu não tenho condição de comprar. Uma parte eu recebo no posto, que é a insulina, os comprimidos de metformin. Tem outro comprimido que eu nem me lembro o nome dele agora também, que eu recebo no posto. Mas o resto eu compro. Bom, no mês que eu compro tudo, vai uma faixa de 300 reais ou mais de 300. Agora não é todos os meses. Tem meses que diminuem um pouco. A perspectiva que a gente coloca é de cada vez mais a gente fortaleça a política pública de acesso a medicamento. E fortalecer significa, né? Dispor mais recursos financeiros para que as despesas das famílias reduzam quando o SUS, então, oferece uma cartela de medicamentos, uma carta de medicamentos, uma relação de medicamentos muito mais robusta. E que a gente possa, então, na organização dos serviços, também estar fazendo com que os serviços sejam mais efetivos. E, obviamente, a gente possa ter aí o processo de saúde e doença atendido com maior qualidade. Piola, a gente viu aí que existe um aumento do volume de recursos investido pelo SUS na assistência farmacêutica, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um personagem que gasta metade da sua renda com medicamentos. Esse aumento de volume tem sido efetivo? De fato, tem melhorado um pouco a situação da distribuição de remédios para a população mais pobre? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. E, evidentemente, houve esse aumento, e é até importante, de recursos, tanto por parte do Ministério da Saúde, e também por parte de estados e municípios na aquisição de medicamentos. É importante lembrar, porque a gente sempre olha só o orçamento federal e se esquece que o SUS é a União de Estados e Municípios. É o Partido Federativo. Estado e municípios também gastam com medicamentos. E eu acho que um dos entrevistados ali falam muito bem, nós estamos falando não em baratear, em como dar mais acesso a medicamentos, né? Então, tem diversas formas. Uma das formas é através da distribuição para os programas oficiais. É que a pessoa vai lá, vai no Serviço de Saúde do SUS e recebe o medicamento, ou vai buscar na farmácia da secretaria. E a outra forma que também o governo tem feito, que seria a venda a preços subsidiarios, né? Sim, que é o programa de farmácia popular. É, farmácia popular na rede de... na rede privada de farmácias. E também a política, eu acho, desoneração de medicamentos. Eu não sei porquê, se desonera tudo quanto é tipo de linha, branca, linha, cor de rosa. E medicamento, que é uma coisa essencial, eu acho que tem pouca desoneração fiscal. Porque, como eu falei antes, que no Brasil é 40% do preço, são impostos. Sim. Em outros países, a taxação é no máximo 10%, né? Então, essas são coisas que são feitas, que devem ser feitas, né? Então, eu acredito que... agora, realmente, eu acho que nós vamos ter de gastar muito mais com medicamentos. Se a gente olha quanto o Brasil gasta de medicamentos, e é difícil, né? Porque a gente não consegue saber ao certo ainda quantas três esferas gastam com medicamentos. O município, principalmente, é muito difícil de saber, né? É, mas eu acho que com o tempo nós vamos ter um número mais aproximado, principalmente com o esforço que está havendo aí do... Agora, com a Emenda 29, com a valorização do sistema de entrega de orçamentos públicos da saúde. Porque são coisas importantes, sabe? Quando as três esferas do governo estão gastando com medicamentos, com atenção básica, né? Tudo isso é muito importante para fazer o planejamento do SUS. Eu acho que, à medida que a gente vai ser, é necessário, será necessário mais recurso para medicamentos, até se eu olho, assim, com outros sistemas, né, universais, quer dizer, o gasto com medicamentos é uma parcela importante deles, né? Leila, no texto que tu, IPEC, foi divulgado, tem uma passagem interessante que fala que o gasto com medicamento reflete a distribuição, a má distribuição de renda do país, né? Então, de que forma que essa política de assistência farmacêutica, de certa forma, contribui para a redistribuição de renda no país, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho isso. Então, como nós comentamos no primeiro bloco, o peso do gasto com medicamentos, ele é maior para as famílias mais pobres. Então, à medida que as políticas de assistência farmacêutica do SUS proveem os medicamentos para essas famílias, elas deixam de gastar do seu dinheiro para comprar medicamento. Então, isso é uma forma de redistribuição de renda. Porque as famílias obtêm acesso aos medicamentos, que são bem essenciais, e a sua renda que elas gastavam com isso fica liberada para gastar com outros bens. De alguma maneira, essa pesquisa permite a gente avaliar a eficiência desse aumento recente da assistência farmacêutica ou ainda é muito estranho? Um outro estudo que a gente realizou no IPEA, com dados dos gastos de medicamentos, de compra de medicamentos do governo federal, a gente conseguiu ver exatamente isso. Porque o governo federal, ele está comprando mais, e não só ele está comprando mais, como ele está comprando os mesmos medicamentos por um preço menor, na medida que ele compra em maior volume. Então, para alguns programas de assistência farmacêutica, inclusive aquele que a senhora mencionou no VT, que é um grave problema de saúde pública hoje no Brasil, que é diabetes. E também no caso dos medicamentos para hipertensão, a gente viu isso, que o governo está conseguindo comprar melhor e comprar mais. E outra coisa, Leila, eu acho que nessa APOF, essa última, essa de 2008, 2009, ainda não conseguiu avaliar o impacto desses programas tipo farmácia popular. Eu acho que a próxima APOF, quando sair, a gente vai poder... Exatamente. Porque ele expandiu muito mais nos últimos anos, então vai ter um impacto maior. E além disso, tem aquela questão, que eu acho que você pode comentar melhor, que a distribuição de medicamentos via os programas do SUS não entra não. Então, na contagem da APOF. Viola, a gente viu no primeiro VT, o entrevistado que encerrou o vídeo, dizia que ainda há muita dificuldade para os estados, para os municípios, comprarem de modo efetivo os medicamentos. Isso é uma realidade? Como é que está esse cenário hoje no país? Eu acho que é uma realidade, principalmente no âmbito dos municípios. Aí é uma questão de escala. Você vai conseguir melhores preços se você fizer compras maiores, de maiores quantidades. Essa questão tem sido resolvida em alguns estados através da formação de consórcios para a aquisição de medicamentos. Outra medida importante é saber, é ter informações a respeito dos preços. Eu acho que iniciativas como o Banco de Preços, que é uma coisa que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, poderá ajudar nessa questão de se fazer compras melhores do que tem sido feito até agora. Parece que na administração federal isso tem melhorado bastante a eficiência nessas compras. Eu não tenho mais informações a respeito do estado e do município. Não sei se você quer complementar alguma coisa a esse respeito, Leila. Eu acho que a gente poderia mencionar também a produção de medicamentos pelos laboratórios comerciais, que tem uma tentativa também de complementar a produção de medicamentos, além da compra. Então, o governo está incorporando tecnologias para a produção de medicamentos em laboratórios públicos, o que barateia e muito o custo desses medicamentos para o SUS. Então, na verdade, seria não necessariamente aumentar o recurso, mas dar mais eficiência na gestão. Eu acho que tem margem para algumas medidas, tanto na compra, como também na programação. Quer dizer, você fazer uma boa programação de compra para evitar que você perca medicamentos por superação do prazo de validade, é uma medida de gestão, quer dizer, começa desde aí, é todo um processo. Você tem que começar por aí. Acho que tem espaço ainda para medidas de gestão. Sim, a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com os nossos convidados para discutir o gasto das famílias com medicamento. Leila, a gente observa nessa pesquisa do IPEA que houve uma relativa mudança no perfil do consumo de medicamentos, que houve um aumento no consumo de analgésicos. O que se deve a isso? Existe um uso não racional, uma automedicação das famílias nesse caso? Então, Pedro, esse foi um achado que nos surpreendeu. Porque quando a gente fala em gastos com medicamentos, a gente pensa em medicamentos caros, que o seu valor unitário vai ser alto. Mas, na verdade, o maior volume de gasto, principalmente para as famílias mais pobres, foi com medicamentos cujo custo unitário não é tão alto. Por exemplo, analgésicos, antigripais, vitaminas. E isso a gente atribui não só ao fato de existir um uso irracional, ou seja, as pessoas estarem tomando medicamentos sem elas precisarem, mas também alguns outros fatores, como, por exemplo, esses medicamentos, eles são isentos de prescrição. Não é necessário uma prescrição médica para que a pessoa vá até a farmácia e adquire esses medicamentos. E também, algumas outras coisas que, na verdade, são proibidas pela Anvisa, algumas práticas, como, por exemplo, venda casada, promoções. Às vezes, a pessoa vai até a farmácia para comprar um medicamento e o vendedor ou o farmacêutico oferece algum outro medicamento para a pessoa levar junto. Então, a facilidade de compra é um dos fatores. A outra é que as pessoas têm uma cultura de tomar remédio. Então, qualquer sintoma que elas tenham, algum vizinho, algum parente, ah, eu tenho um remédio que vai aliviar a sua dor ou que vai melhorar a sua gripe. E, em geral, o analgésico é o que serve para tudo, né? Exatamente. E ele é de fácil acesso. Na farmácia, a pessoa consegue comprar sem prescrição. Só que, por outro lado, isso é perigoso, porque mesmo os analgésicos, eles têm efeitos colaterais. E tem dados da Anvisa que mostram que os medicamentos são uma das principais causas de intoxicações no Brasil, principalmente entre crianças. E ainda tem um outro problema em relação especificamente aos analgésicos, que é a questão do ácido acetil salicílico com a dengue, que pode levar a pessoa a ter crises hemorrágicas. Então, seria interessante que a gente tivesse, assim como já é feito em muitos outros países, uma maior regulação de venda desses medicamentos. Sim. Piola, então, também faz parte da política pública de atenção à saúde orientações para esse uso racional dos remédios? E também, de certa maneira, o excesso de uso desses medicamentos talvez não seja uma falta de acesso ao posto de saúde, ao médico? Eu concordo. Eu acho que boa parte, eu acho que se as pessoas tivessem um acesso mais fácil aos serviços de saúde, às unidades de base de saúde, talvez essa tendência a sair logo comprando analgésico, antigripal, seria muito menor. Eu acho que o acesso ainda é um problema no Brasil, né? O acesso ainda é um problema no Brasil. E agora, outra coisa que também me preocupa, quer dizer, é a questão também dos idosos, né? Que nesse caso, veja que o número, devido até pelo fato de terem realmente muitas, simultaneamente, muitas doenças, muitos agravos, quer dizer, o número de medicamentos que eles recebem é muito grande, né? E isso daí, eu acho que isso é uma coisa que nós só vamos superar com uma mudança também na prática médica. Quer dizer, e aí nesse ponto eu coloco muita confiança na estratégia de saúde da família, quer dizer, onde é que você tem uma equipe que acompanha a saúde daquele grupo familiar, quer dizer, que facilita o acesso, quer dizer, e isso é muito diferente de uma situação que a pessoa vai a um especialista, vai a outro, cada um cuida só do seu pedaço, né? Ninguém está preocupado se aquela pessoa, se aquele idoso, se aquele paciente está tomando 15 ou 20 medicamentos, só que essa vez está tomando bem seu. Se existe interação entre esses medicamentos, né? Toda interação, todos esses problemas, né? Eu acho que recuperar um pouco essa ideia, acho que muito boa, que diversos países mostram que é muito importante ter aquela equipe de saúde que acompanha as famílias, né? É muito bom, acho que, para melhorar a qualidade da assistência à saúde e seguramente vai diminuir o número de... de... o excesso de utilização de medicamentos. Sim, é, Lila, a gente já está quase encerrando o programa, mas eu gostei do assunto que o Piola citou, que foi a questão do envelhecimento da população. De fato, esse envelhecimento vai ter, de alguma maneira, ser considerado pelo SUS na questão de medicamentos, de assistência farmacêutica. Como é que você avalia essa situação? É realmente um desafio importante, porque com o envelhecimento da população, aumenta a prevalência de determinadas doenças crônicas, por exemplo, diabetes, por exemplo, hipertensão, por exemplo, câncer. E todas essas doenças, elas envolvem tratamentos medicamentosos. Na verdade, eu acredito que o Ministério da Saúde já esteja se preparando para isso. Existem políticas importantes, como a de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem que pensar não só nas pessoas que já estão doentes, mas também naquelas que não estão, para elas continuarem saudáveis, que elas tenham uma vida sem incapacidades por um período mais longo. E isso é interessante não apenas para que o governo economize recursos com medicamentos, mas também para a qualidade de vida das pessoas e, de uma maneira geral, para a qualidade de vida da população. Mas é um desafio muito importante. Isso é só para iniciar. Então, o SUS também vai ter que, de certa maneira, repensar o tipo de medicamento que ele vai oferecer nos próximos anos. A compra precisa mudar um pouquinho por causa desse envelhecimento. É, naturalmente, quando eu falei na questão da programação, você tem que estar sempre adequando as necessidades de saúde da população. E essa é uma questão fundamental. O SUS tem uma lista, tem uma relação nacional de medicamentos. E até uma lista técnica, que não é pequena, são mais de 810 medicamentos. Mas isso tem que, naturalmente, tem que estar sempre sendo adequado ao surgimento de novos medicamentos que têm comprovada eficácia e segurança, etc. E também a própria mudança da... O tipo de cliente que ele vai aderir. Da saúde da população. Eu acho que, claro, isso é uma questão básica, né? Que você tem uma relação de medicamentos, mas essa tem que estar muito atualizada, tanto ao quadro nosológico, quanto ao que tem de moderno, novo, mais seguro. E que o país possa sustentar naturalmente, em termos de custos. Infelizmente, nosso programa já chegou ao fim. Eu agradeço a sua participação, Leila. Eu agradeço a sua, Piola. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou aqui no Panorama IPEA. O programa fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri